E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para trazer para vocês uma operação que eu realizei. Essa operação ela foi feita no dia 22, tá? Então já faz um tempinho. E eu decidi regravar ela. Eu vou mostrar a gravação aqui do trade, porque eu quero explicar algumas coisas. Vou usar essa operação aqui e dar uma aulinha também para vocês sobre price action. Então vamos lá. Se a gente for observar, esse trade aqui, eu iniciei ele, eu já estava negativo. Deixa eu usar minha ferramenta aqui de risco. Então se vocês forem observar aqui, no canto direito, eles observam que eu já estava R$ 700,00 negativo de um trade que eu tinha feito e tinha levado stop. Ou seja, eu tinha começado o dia tomando stop. Então eu estava com R$ 700,00 negativo. O que acontece? Esse dia aqui, né? Todas essas análises aqui a gente faz na minha sala ao vivo, né? Então eu quero mostrar para vocês um pouco sobre price action na prática, né? Dentro das operações que eu faço, né? Então se vocês observarem, o mercado ele começou, ele fez essa movimentação de alta aqui, né? Ele fez essa primeira puxada. Logo depois o preço fez um pullback, certo? Até onde? Até metade da perna. Pô, mas ele furou. Muita gente fala, né? Mas ele violou. Sim, mas o que importa é fechamento, tá? Pra mim o que importa é fechamento. Se o preço está abrindo acima, ele está respeitando, né? O suporte que no caso era o 50%. Então beleza, começa a contextualizar. Eu gosto de ser bem simples nas minhas explicações para vocês não ficarem com dúvidas. Então o que que constitui uma tendência de alta? Topos e fundos ascendentes. Concorda? Topos e fundos mais alto do que os topos e fundos anteriores? Isso é uma tendência de alta. O que que é uma tendência de baixa? O contrário, né? Topos e fundos mais baixo do que os topos e fundos anteriores. Tá? Isso é coisa simples. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente tem que observar a falha dos padrões, né? O que que é isso? Falha dos padrões. Quando o mercado ele está em tendência de alta, ele tem que romper topo e continuar. Concorda? E se o mercado começa a romper topo e não consegue continuar esse movimento? O que que é o mais provável de acontecer? Ele tentar romper o fundo, tá? Porque se o mercado não consegue romper topo, ele vai tentar romper o fundo pra armar um pivô de baixa. Certo? E observem, né? Diante dessa explicação, observem esse cenário aqui, ó. Basicamente o que que eu fiz? O mercado, ele fez essa pernada de alta. Ah, só mostrando o stop que eu tomei, né? Pra explicar pra vocês. O meu stop foi um violino, tá? E eu tava correto. Por que? Eu fiz uma compra quando o preço chegou nos 50% aqui do movimento. Eu até falei sobre isso lá na sala. Eu fiz uma compra nesse ponto, coloquei meu stop aqui abaixo dessa mínima. Esse candle VK me estopou e depois foi lá e deu o alvo, né? Que seria o topo anterior, né? Então, tipo assim, foi um violino isso aí, né? Mas fazer o que? Faz parte, né? Então vamos voltar aí pra explicação. Então, o mercado, ele fez esse movimento de alta. Depois ele fez um pullback, bateu na metade do movimento e veio pra romper topo. Lembra que eu falei numa aula de price action? Se você não assistiu, busca aí no meu canal uma das últimas aulas que eu gravei. Uma puta de uma aula sobre price action, né? Observa quando o mercado, ele veio fazer o rompimento do topo anterior. Olha o que que ele começa a me mostrar. Sombras superiores. E lembra que eu falei que é muito importante você analisar os candles? O que que os candles tá querendo conversar com você? Então a gente percebe que o mercado, ele vem pra romper o topo e ele começa, ó, mostrar pra view. Vocês tem que pôr uma coisa na cabeça de vocês. Se o mercado, ele quer romper o topo, ele vai. Se ele quer romper o fundo, ele vai. Olha, rompeu o fundo, ó, rompeu o topo, ó, rompeu o fundo. Quando o mercado, ele quer romper, ele vai. E quando ele não tem força, ele não vai. Olha a tentativa de romper esse fundo aqui. Teve continuidade? Não teve. Olha o tanto de sombra. Depois o que que fez? Voltou tudo. Então se vocês observarem, o que que eu comecei a identificar nesse momento, tá? Eu já tinha abrido o trade, mas antes de eu abrir o trade, eu falei, bom, interessante, o mercado já me mostrou um certo candle de rejeição aqui. Só que aí, eu tenho algumas coisas, algumas características individuais que eu utilizo na minha leitura, né? Mas eu quero dar um resumão pra vocês. Então eu comecei a ver que essa região aqui, ela era uma região de resistência. Porto, por que que era uma região de resistência? Porque a gente vê, ó, que o mercado, ele tava mostrando sombras superiores e tava deixando rejeição. Ou seja, eu percebi, eu falei, bom, o mercado tá com rejeição nesse ponto aí, né? Se o mercado tentou romper o topo e não foi, né, o que que ele vai tentar fazer? Afundar. Ainda mais que eu estava numa resistência forte, tá? Que era esse ponto aqui, ó. Opa, tipo, é uma cor mais forte. É, esse ponto de resistência aqui, eu já também ensinei pra vocês, eu tenho minhas particularidades de marcar pontos forte de resistência, já mostrei gráfico diário e tal ali. Então eu observei, olha como, é, lembra que eu falei que price action são confluências de informações? Então primeiro, tentativa de romper topo anterior começou a deixar sombra. Segundo, padrões de candle mostrando, ó, uma não continuação desse movimento. Terceiro, uma puta de uma região de resistência aqui. Eu falei, cara, é um ponto de venda. E o que mais me chamou atenção e me fez querer entrar era o stop. Olha onde tá o meu stop aqui, ó. Tá vendo que tá dando 115 pontos? Normalmente eu não opero com essa mão de contratos aqui, ó. Eu não gosto de trabalhar muito pesado. Eu acho que quando você sabe o que tá fazendo e você tem uma meta também, né, óbvio, é uma meta financeira estipulada, você não precisa se alavancar demais. Então, eu entrei com essa quantidade por quê? Por conta desse stop ridículo aqui de 115 pontinhos. Então, tipo assim, é um stop totalmente aceitável pro meu bolso. Se fosse um stop grande, com certeza eu trabalharia com uma mão menor, né? Porque às vezes o cara olha, pô, 40 contratos. Cara, depende. Você pode operar até com 500, dependendo do tamanho do stop, se aquilo caber no seu gerenciamento. E eu fui um pouco mais devagar porque eu já tava negativo, né? E aí, vocês observam que nesse momento aqui, ó, vou voltar um pouquinho a gravação. Principalmente quando, por exemplo, eu já tomei o áudio. Vocês observam que o mercado, ele veio, rompeu a mínima aqui, ó, desse candle. Eu não vou conseguir dar zoom pra vocês porque isso aqui é a gravação, né? Ele rompeu a mínima desse candle aqui e aí eu entrei vendido, certo? Meu stop ficou aqui acima. E vocês observam que ele começou a voltar. E eu falo muito isso lá na minha sala, né? Porque isso aqui é um padrão comportamental. Muitas vezes a pessoa entra numa operação e ela já se desespera, né? E às vezes tem pessoas que tem a... Tipo assim, fala a sandice de que se você entrou e o preço voltou contra é porque você entrou errado. É puta asneira isso, cara. Porque eu digo pra vocês que na maioria das vezes que ativar uma entrada, ele vai andar contra, ele vai dar um drawdownzinho ali porque o candle, né? Ele vai recuar às vezes ali um pouquinho pra depois ele ir. E aí, muitas vezes, o cara aqui já tá querendo zerar o trade porque ele fala ah, o mercado vai voltar, né? Já tá deixando sombra inferior. E isso é um erro, cara. Isso é um erro que eu tento passar assim, ó. Nas mentorias individuais é uma coisa que eu foco muito, né? Tipo, entrou no trade, cara, você leu o mercado. Você sabe por que que você entrou nessa operação? Então deixa rolar, meu amigo. Não tem por que você querer sair do trade. O risco tá calculado. O trade foi... Você leu o trade ali. Agora é deixar com o mercado, né? Então vocês observam que eu fiz essa venda e fiquei aguardando. Detalhe, pessoal. Essa operação aqui, até então, ela era uma operação contra a tendência. Por quê? Bom, porque o mercado, ele havia feito... Querendo ou não, ele armou um pivô aqui porque ele renovou máxima, mas eu percebi que ele não tava conseguindo se sustentar acima e eu acreditei que ele iria fazer isso. Porém, como o mercado tava com movimento autista e a gente percebia que, ó, barras de força e tal, eu falei, bom, eu vou sair num pra um. Isso é uma coisa que eu faço e que também passo pros meus alunos. Então, se você tá contra, cara, não queira, por exemplo, vender, por exemplo, lá na máxima do dia e sair na mínima do dia. Comprar na mínima do dia e sair lá na máxima. Não queira isso. Então, o que eu fiz? Eu coloquei meu risco de um pra um. Por quê? Porque se eu acertasse essa operação, eu iria recuperar todo esse prejuízo que eu tava aqui no dia e ainda ia conseguir fechar positivo. E pra mim, cara, tava ótimo. Pra mim, tava perfeito. Era uma quinta-feira, então já tava quase próximo do final de semana. E eu também tenho outras contas, né, pra poder operar. Então, tava show de bola. E aí, eu fiz, né, eu coloquei esse alvo de um pra um. Eu poderia ter feito parcial? Poderia, por exemplo, ter zerado metade da posição aqui e colocado, por exemplo, outro alvo aqui nesse fundo pra ver se ele vinha a romper, por exemplo. Dava pra fazer? Dava. Mas aí, como eu falei, isso é um padrão. É uma conduta que a gente tem. E eu passo pros meus alunos. Então, se você tem uma conduta, um padrão, você tem que ser fiel a ele. O grande problema das pessoas também é hoje faz uma coisa, amanhã faz outra, depois outra, outra. Você não tem constância. Como é que vai conseguir ganhar dinheiro no mercado desse jeito? Então, presta bastante atenção nessas dicas que eu tô dando. Porque realmente são dicas importantes e são coisas que eu falo pros meus alunos, né? Então, ó, o mercado veio e aí ele tá ali trabalhando. Observa que a todo momento eu tô negativo, né? E o preço trabalhando, ó. Fechou mais uma barra. Observa. Olha como essa barra, ela é importante. Porque, ó, o mercado não conseguiu mais, ó, momento nenhum, ter fechamentos acima do topo. O que que é um topo, né? Às vezes isso é simples, mas muitas pessoas desconhecem. Um topo, ele é constituído por uma máxima, uma máxima mais alta e depois vem uma máxima mais baixa. Ou então, um corpo, corpo mais alto, corpo mais baixo. Isso é um topo. E a gente observa isso aqui, ó. Nesse ponto. Então, eu formei um topo aqui e o mercado, ó, não tinha fechamentos acima desse corpo, desse topo. E se eu pegar e puxar um pouco antes aqui, ó, nesse ponto aqui, desse topo, o mercado, ele veio fechar acima, ó. Mas vocês observam o tamanzinho do corpo. Não tinha continuidade no movimento. Então, são confluências que eu fui unindo pra tomar essa posição, né? E aí, eu deixei, fiquei tranquilo, né? Tô só olhando o trade, tranquilão. Deixa eu avançar aqui. Ó, o mercado bem lento, né? E ele começou a vir a meu favor. Isso, cara, você tem que ter paciência e tranquilidade. Aí, às vezes, começa a voltar aqui. Tava dando lá, por exemplo, 50 pontos e começa a voltar o cara, pá, zerou. Não pode, cara. Você não vai conseguir ganhar dinheiro no mercado desse jeito. Você tem que deixar rolar. Esquece esse negócio que, ah, entrou e voltou contra, entrou errado. Não é assim que funciona. Entrou, o mercado pode voltar. Você tem que deixar o seu stop técnico. Se o seu stop estiver no ponto certo e você for estopado, faz parte. Ele tava ali justamente pra isso, pra te proteger. E aí, vai, vai. E lá no final, ele deu uma esticada, ó. E aí, ó, rapidamente eu vim aqui, ó. E já coloquei o meu alvo. Ó, observa. Coloquei meu alvinho aqui, ó. Ele pegou o vinho de contrato e depois eu finalizei o restante. Pronto. E aí, vocês podem observar aqui, ó. Eu recuperei totalmente o meu prejuízo e ainda consegui fechar positivo, né? E se depois vocês forem observar, vocês vão ver que o mercado deu uma derretida boa, né? E o que eu fico mais feliz, cara, assim, de tudo, disso aqui, é porque nesse dia aqui, essa operação, vários e vários alunos pegou e me chamou. Pô, cara, ó o trade que eu fiz. Ó, Arthur, olha a operação que eu peguei aqui. E eu, pô, cara, exatamente a mesma operação que a gente viu lá na sala, né? Algumas pessoas, alguns alunos que não participam da sala. Às vezes, algum aluno que não estava presente no dia também me mandou mensagem. Pô, Arthur, ó o trade aqui e tal. Você pegou esse trade aí também? Eu falei, cara, é exatamente esse aí. Então, tipo, isso é melhor ainda, porque eu vejo que as pessoas realmente estão conseguindo entender. E aí, tem gente que até chega pra mim e fala, pô, se eu tivesse enxergado o mercado de uma forma tão simples assim lá atrás, talvez eu não tivesse buscado tantas coisas. Mas isso aconteceu comigo e acontece com a maioria, porque às vezes a gente acha que quanto mais sofisticado, melhor vai ser e mais dinheiro vai trazer. Mas não. A leitura do gráfico, a leitura do mercado, dessa forma que eu estou falando pra vocês, de uma forma mais simples e eficiente, você opera tranquilamente e você tira, assim, ó, grandes possibilidades de você querer se sabotar com alguma coisa. Por exemplo, ficar dependente de um indicador, ficar dependente, às vezes, de alguma coisa, sabe? Então, se vocês forem observar aqui, ó, esse mesmo, né, esse mesmo trade que eu peguei aqui, ó, anteriormente, o mercado, olha lá como o mercado faz movimentos parecidos. Ele veio, fez um topo, fez um pullback, depois que faz o pullback, o que tem que fazer? Romper topo. Chega lá que começa a mostrar, pavio, 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 não dá continuação no rompimento do topo e, val, afunda. Então, isso vai acontecer a todo momento. Todos os momentos o mercado vai deixar esses padrões. Só que sabe o que é o problema da maioria, né, principalmente aí, de quem ainda não tem resultado? Esperar o melhor momento e isso é uma coisa que eu também trabalho muito. Não adianta você ficar querendo olhar para o gráfico e achar a operação toda hora. Isso só vai fazer você, tipo assim, vai te regredir, né? E essas operações, tá, que eu trago para cá, essas operações que eu venho trazendo mais agora, são operações mais longas. Eu estou trazendo por quê? Porque eu percebi que tem mais assunto para eu comentar, né, tem mais coisas para eu poder falar. Porque os scalps, a minha forma de scalpear é uma forma bem rápida de pegar o trade, né, ali com uma quantidade de pontos menor. E, então, tipo assim, se eu for trazer, se eu for gravar as minhas operações de scalpe, eu vou ter que fazer um tanto de cortezinho, de tradezinho, tipo assim, de, por exemplo, 5 segundos, 2 segundos. Porque não tem como eu deixar a minha tela gravando o tempo todo, né, para os trades. Por quê? Porque eu estou na sala também, né? Então, como que eu vou estar deixando gravar, vou estar conversando, conversando, é porque, pensa, 3 horas ali de gravação, sem eu falar coisa com coisa. Porque eu estou falando o negócio ali da sala, eu estou fazendo a leitura. Então, por isso que eu faço os cortes, porque aí fica muito mais fácil, né, de eu poder comentar. Então, o scalpe, eu sempre falo, para mim, é uma das melhores coisas que se tem para você iniciar o dia, né, porque você faz a gordura. Mas tem dias, cara, que, tipo assim, para mim não tem possibilidade de scalpe como primeiro trade, e aí surge uma possibilidade de trade mais longo, que foi o que aconteceu aqui, né? Fiz a compra como primeiro trade, tomei um violino e o mercado foi. Paciência, né? Acontece. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí. Eu tenho recebido aí alguns feedbacks aí no WhatsApp também, de pessoas que acompanham o canal, que nem é meu aluno, nem nada, mas que está me falando que os resultados estão melhorando depois de conhecer o canal, de assistir as aulas aí. Eu fico bem feliz, né? Porque esse conteúdo aqui, ele é gratuito, né? Ele é de graça mesmo. Eu dedico meu tempo aí para passar um conteúdo de graça, sem pretensão nenhuma, para ajudar a galera. E é lógico que eu tenho o meu material pago também, né? Que aí é um material, tipo assim, é uma forma muito mais exclusiva. Porque, por exemplo, a minha mentoria, elas são aulas individuais. Então, eu tenho que dedicar o meu tempo para cada um, porque são aulas específicas. Então, eu vou pegar o cara, ele vai me assistir operar, eu vou assistir o cara operar. Então, tipo assim, é lógico que eu vou ter. Não adianta também, tipo assim, o cara ficar de conversinha, né? Ah, eu só quero passar o conteúdo gratuito. E o cara vai lá e está oferecendo também um conteúdo pago. Então, o conteúdo gratuito é de coração mesmo aqui para vocês. Mas é lógico que eu tenho o meu pago, né? Então, aproveitem, assistam os vídeos, né? Assista novamente. Eu acho que quarta-feira, não sei. Eu fiz uma puta aula também de noite com a galera que estava lá na sala. E, tipo, falando de price action, batendo na tecla aí. A simplicidade, simplicidade, simplicidade. Porque quanto mais vocês ouvirem isso, mais vocês vão ver que o que eu estou falando realmente é verdade. Que o simples funciona, né? Então, é isso. Deixe o seu like aí no vídeo. Se inscreve aí no canal. Acompanhe o meu Instagram aí, o Instagram da mesa, né? Pelo link da descrição. Segue a gente lá também. Que eu praticamente todo dia eu posto ali os resultados, tal. Alguma operaçãozinha ali que a gente visualizou na sala. Se você quer aprender aí o meu método, a minha forma de operar de forma exclusiva aí comigo, me chama no link da descrição também. E é isso aí, cara. Eu estou gravando esse vídeo aqui. É uma hora da manhã. É um horário que eu fiquei mais tranquilo, né? Pra gravar. E eu devo estar subindo esse vídeo aí pela manhã. Então, se você estiver vendo aí, assista de novo depois, porque essa operação aqui deu pra exemplificar muito a forma que eu enxergo o mercado. Beleza? Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Valeu.